Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Saudações fraternas, irmãos. Vamos ler alguns comentários do capítulo 146 do livro Caminho, Verdade e Vida, da parceria Chico e Emmanuel, no trato com o invisível. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 23. Esse capítulo trata da calúnia dos escribas que diziam que Jesus estava possuído por Deuzebú. E diziam também que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Então, Jesus, chamando os apóstolos a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Jesus também vai dizer, nessa oportunidade, que se um reino está dividido, se um reino se encontra dividido em si mesmo, não poderá subsistir. Emmanuel, inspirado nesse texto, nesse capítulo, vai dizer o seguinte. Essa passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém guarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. Ninguém guarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram, de pronto, convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas. Na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribui sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina-os sequazes de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas ao mestre divino pelo sacerdócio organizado de seu tempo. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Deuzebú. Isso constitui significativa recordação que, naturalmente, infundirá muito conforto aos discípulos novos. Perseguições, calúnias, incompreensões dentro da nossa doutrina espírita, do cristianismo redivivo, nós vamos encontrar ainda hoje aqueles que acham que os espíritas mexem, incomodam os mortos, que é coisa do demônio. Até hoje, ocorre que existe uma grande falta de conhecimento. E pior, a falta de vontade de querer conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. mas a liberdade exige esforço e responsabilidade. Responsabilidade. É mais fácil se conformar na situação precária em que se está. Numa zona de conforto fictícia. Que não precisa pensar, raciocinar, já recebe tudo pronto. É mais fácil assim. eu não preciso me responsabilizar sobre mim mesmo. Eu não preciso me responsabilizar sobre a minha vida futura. Basta eu me arrepender dos meus erros, me entregar a Jesus e eu estou salvo por toda a eternidade. É mais fácil pensar assim. então eu persigo eu calunio aqueles que tem o poder de me mostrar uma outra realidade. A realidade do que? A vida continua. Que eu vou ter outras oportunidades aqui na matéria. Tantas quantas forem necessárias. Que eu sou responsável por mim mesmo. que eu sou o artífice do meu destino. Pensemos nisso. Como nos diz aqui Emmanuel, isso constitui significativa recordação lembrar que Jesus com tudo que fez também recebeu o título de feiticeiro filho de Beuzebú. Então constitui significativa recordação que naturalmente fundirá muito conforto aos discípulos novos. Aqueles que na fileira do espiritismo cristão recebem incompreensões. hoje estamos com o Cristo é isso que importa ele não nos abandona jamais pensemos nisso que ele nos ilumine nos passos que ainda temos a seguir enquanto aqui estivermos. Obrigado Jesus amigo se conosco sempre assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site Tchau 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 Amém.